Olá, olá! Aqui é a Coetra Beres, trazendo para vocês informações do que está acontecendo no mercado imobiliário. Como vocês que me acompanham sabem, meu foco é apartamento na planta, em construção ou novos prontos. Pois bem, nesse período de quarentena, que muitos acharam que o mercado não ia estar funcionando, gente, cada dia mais eu vejo vendas sendo concretizadas. Tanto no padrão econômico, que é onde eu foco mais, que é o Minha Casa Minha Vida, tem construtoras aí que estão zerando empreendimentos, né? Vocês sabem do caso aí da Grau Engenharia, que é onde eu estava focando bastante, o SINC zerou. Outras construtoras que eu também faço trabalho, que é a Cury. Teve aqui em São Miguel, a primeira fase do lançamento praticamente zerada. Está vindo já a segunda fase, está vindo aí um empreendimento Cury Piranga, Plano e Plano também, está assim, rotatividade alta na Plano e Plano. E outras construtoras que eu também trabalho, o cliente está levando documentação, está concretizando. E assim, venha falar comigo, a gente senta, a gente conversa, eu explico como que funciona o financiamento, as informações de detalhes de taxa, todas essas coisas, né? Para vocês tomarem uma decisão sadia. E traga a documentação para a gente fazer um laudo, ver quanto realmente vocês financiam, porque assim, simulado, é só simulado, entendeu? É só para você ter uma ideia do seu poder de compra e poder de financiamento. Mas é só quando roda o laudo mesmo que a gente vai saber quanto que você consegue financiar e quanto que você pode dispor para estar comprando o seu apartamento. Então ligue já para a sua corretora Beres, 9523-49059 e venha já. Eu aguardo o seu contato, o seu agendamento, para a gente seguir aí na concretização de um bom negócio. Tcharam!